Eu samba, é a voz do povo, se alguém gostou eu posso cantar de novo. Eu samba, é a voz do povo, se alguém gostou eu posso cantar de novo. Eu fui pedir, aumenta o patrão, fui piorar minha situação. O meu nome foi pra lista na mesma hora, dos que iam ser mandado embora. Eu samba, é a voz do povo, se alguém gostou eu posso cantar de novo. Eu samba, é a voz do povo...